Olá, seja muito bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à resolução da questão 136 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 136. A função f de x igual a 4x menos 3 possui o domínio 1, 2 e 3. O contradomínio dessa função é composto pelos números naturais existentes entre 0 e 10. Assinale a alternativa que representa o conjunto imagem dessa função. Então, vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é o domínio, o que é o contradomínio e o que vem a ser a imagem dessa função. Nós temos aqui um conjunto cujos elementos são 1, 2 e 3. Esse aqui é o nosso domínio, então esses são os possíveis valores de x. E nós temos aqui o contradomínio, que são os números naturais existentes entre 0 e 10. Então, entre 0 e 10, quais são os valores que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós temos esses valores. Deixa eu espalhar eles aqui um pouco mais. Então, vamos lá. Temos aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza. Então, aqui é o nosso contradomínio. O contradomínio são todos os possíveis valores de y. Então, aqui eu tenho os possíveis valores de x, que correspondem ao meu domínio. E eu tenho todos os valores que o y pode assumir. Então, isso aqui é o meu contradomínio. Quem é que vai ser a minha imagem? A minha imagem serão os valores que vão resultar quando eu substituir o x. Então, olha só. f de 1 corresponde a 4 vezes 1 menos 3. Então, f de 1 é 4 menos 3, que é igual a 1. Então, olha só. Quando o meu x foi 1, o resultado lá em y foi 1. Então, eu vou associar esse elemento. Então, lá na minha imagem da função, eu vou colocar que existe o elemento 1. Quando eu calcular o f de 2, eu vou encontrar outro resultado. Então, 4 vezes 2 menos 3. f de 2 é igual a 8 menos 3, que é igual a 5. Então, quando o x for 2, o resultado vai ser 5. Nós temos outro elemento aqui da imagem. E quando o x for 3, f de 3 vai ser igual a 4 vezes 3 menos 3. f de 3 vai ser igual a 12 menos 3. f de 3 é igual a 9. Então, o outro elemento vai ser o 9. Esses elementos aqui são os elementos da minha imagem. Note que a imagem não foi igual ao contradomínio. O contradomínio tem mais elementos, mas os elementos associados que eu vou ter ao x são chamados de imagem. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Então, vamos lá.